Ao teu nome toda honra e glória ao Senhor, pois tu és o Rei dos Reis, Criador da Universal, eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei, eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Tu quebraste o meu jugo, me livraste do inferno. Eu levanto a minha voz com louvor eternamente. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Senhor, te seguirei. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Senhor, te seguirei. Teu Espírito flui em mim, como rio de águas vivas. Eu levanto as minhas mãos, o teu trono, meu Senhor. Senhor, eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Senhor, eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Eu te seguirei. 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 Eu te seguirei.